Fala, minha galera concurseira! Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo rumo à sua aprovação em concurso público. Para quem não me conhece, obrigado pela audiência, tá legal? Seja bem-vindo novamente aqui. Meu nome é Diego Tomazetto, sou analista administrativa, aprovado em primeiro lugar no concurso de nível superior a qualquer área, 5 dígitos de remuneração. Tá legal? Tem outras duas aprovações também em primeiro lugar. Mais de 7 anos de estrada nesses concursos, tá? E de carreira pública em torno de 6 anos aproximadamente, um pouquinho mais de 6, tá bom? Bom, galera, o que eu peço sempre aqui, tá? Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha. Não gostou? Não tem problema. Coloca aqui no YouTube. Diego, não gostei, não ficou legal, a abordagem foi ruim. A gente está aqui para melhorar, galera. Eu sou ser humano como vocês, não sou perfeito. Tá legal? A gente está aqui para buscar sempre algo melhor para todos vocês, tá bom? Então, gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos, todo dia tem vídeo de graça aqui para vocês, tá legal? E, logicamente, se você gostou desse canal, enfim, dissemine com amigos, coloca na rede social, olha que vídeo legal, tal, tal, tal. Não custa nada, galera. É importante para que a gente possa disseminar um conteúdo que alia. Quantidade de vídeos todo dia, qualidade, tá? E, logicamente, atendimento a todos que me procuram. Seja aqui no YouTube, eu deixo aqui meu Instagram, você pode falar comigo lá, tá? Eu deixo também... Às vezes o pessoal me acha no Facebook, não tem problema, eu falo com todo mundo aqui. A ideia é realmente ajudar todos vocês. Tudo tranquilo, galera? Lembrando que, independentemente do estudo que você vai fazer a partir de agora, que a gente vai falar desse pós-Ministério Público de Santa Catarina, estou à sua disposição, se você tiver interesse. A gente tem mentoriza, a gente tem correção de discursivas. Não é gratuito, mas é o que eu falo, cara. O custo é muito menor do que o que você vê aí fora, porque a ideia é ser justo comigo e com você, tá legal? A ideia não é melhorar ninguém, tá legal? Então, se você tiver interesse, conversa comigo lá no Instagram, a gente passa aí os detalhes que você eventualmente quiser saber, tá? A gente tem uma página de membros aqui no canal, se você tiver interesse, entra lá. A gente tem gravado vídeos das matérias que eu tenho, do domínio, tá? Então, se você tiver interesse, a taxa também é mínima, tá bom? Galera, o que acontece? O que eu vou fazer aqui hoje? De propósito, eu deixei aí uns quatro dias pra falar desse concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Muitas pessoas estão me procurando, e assim, é muitas mesmo, galera. Impressionante como as pessoas me chamam aqui no Instagram, me chamam no YouTube. Incrível! Pode vir aí no YouTube, vocês vão ver quantas perguntas que as pessoas estão fazendo em relação a esse concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Se eu fui bem, se eu fui mal, e aí? Como é que vai ficar? O que eu vou fazer daqui pra frente? Então, esse vídeo é justamente pra isso, pra gente trocar uma ideia. Eu acho que agora você já tá mais cabeça fria, o gabarito texto oficial já saiu, já teve aí o prazo aí pra você fazer os recursos, tá? Então, agora é o momento de dizer, tá, o que eu vou fazer agora, tá bom? Quais são as possibilidades, tá bom? Antes de eu falar das possibilidades, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse pós-concurso, tá? Já falei aqui com vários outros concurseiros sobre concursos que ocorreram recentemente, e é o que eu falo, galera. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Você foi muito bem, cara. Tipo, você tirou onda, pô, mandou bem pra caramba, tá animado, passou aí dos 50 pontos. Cara, parabéns, gente. Parabéns, você fez o seu trabalho. Espero ter contribuído de alguma maneira, tá? Eu vi algumas pessoas me dando esse feedback. Tá legal? Mas assim, pelo amor de Deus, me ouçam por tudo que é mais sagrado. Não para de estudar. Não para. Não para. Por quê? Porque o fato de você ter ido bem no concurso não significa nomeação. Você tem direito líquido e certo à nomeação? Fala comigo aí no YouTube. Não tem, pô. Por quê? Porque o resultado não saiu. A homologação não saiu. A tona nomeação não saiu? Não, meu amigo. Então, é o que eu falo pra todo mundo. No português, muito claro. Quem é que paga as tuas contas hoje? É o Ministério Público de Santa Catarina? Sim ou não? Então, cara, você precisa estudar. Pelo amor de Deus, não cometa um erro que eu cometi. Lá em 2017, eu fiz o concurso TST, de analista, judiciário, de taquigrafia. O último concurso, os caras zeraram a lista de aprovados. E quando eu falo zeraram, foram 65 nomeações. Tudo bem que metade foi pra outros órgãos, mas pelo menos 30 foram no TST. Você sabe que posição eu tirei? Eu fiquei em oitavo lugar. Aí você fala, pô, Diego, fechou, né? E tinham 13 cargos vagos. Aí você fala, pô, acabou, fechou. Eram duas vagas imediatas nesse concurso. Cara, 2017 esse concurso. Tudo bem que teve pandemia, a gente perdeu dois anos e pouco aí de prazo, né? Que foi suspenso. O concurso tá vigente, vai ficar vigente, se eu não me engano, acho que até 2024, alguma coisa assim. Galera, até agora foram chamadas três pessoas. Certo? Então assim, se eu ficasse esperando o TST até hoje, eu tava lascado, literalmente, entendeu? E eu fiquei de 4 a 5 meses esperando essa nomeação. Eu falei, não vou estudar, tá tudo certo, consegui, pô, tô de boa, tá aí, ó. Até agora eu estaria esperando, tá bom? Graças a Deus, porque eu tomei vergonha na minha cara e falei, não, eu preciso estudar porque até agora eu não tenho nenhuma expectativa de ser chamado. Pode ser que eu seja chamado? Sim, existe a possibilidade de ainda ser chamado? Existe, tá legal? Só que assim, galera, até agora nada. Isso é uma questão discricionária da administração pública. Eram duas vagas, eles chamaram três até agora, tá? Tão pra chamar o quarto, se eu não me engano. Mas ainda assim, eu precisaria de chamar de mais, é, total de cinco pra chegar no meu nome, entendeu? Então assim, toma cuidado com isso, galera. Pelo amor de Deus, aproveita que você tá bem, tá com a autoestima lá em cima, cara, continue estudando, não faça essa bobeira. Eu não falo nem só pro MP de Santa Catarina, eu falo pra qualquer concurso, tá legal? Cara, agora vamos assim, pô, Diego, saiu a homologação, tô dentro das vagas. Tá, aí eu concordo contigo, acho que você pode parar caso seja realmente o seu interesse não fazer concursos de repente melhores, tá bom? Agora fora isso, galera, cara, estuda, tá bom? Fechou. Agora vamos pra pessoa que não foi bem, foi mal, enfim, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer um diagnóstico, por que você foi mal? Qual matéria que você foi mal? Você tá vendo as disciplinas aqui? Eu até coloquei elas aqui. Qual delas você foi mal? Tá legal? Qual delas você teve menos acerto? Qual delas você teve mais acerto? O que não pode acontecer no próximo concurso que aconteceu agora? Tem gente que fala assim, caraca, dei mole naquela questão, não sei o que. Por que você dá mole naquela questão? Primeiro, porque você é um ser humano, o ser humano erra, isso é normal, eu errei pra caramba na minha vida, só que assim, qual é o, vamos dizer assim, o segredo pra você passar no concurso? É você dar cada vez menos mole, e aí isso demanda, galera, demanda muita coisa, demanda estratégia, demanda concentração, demanda foco. Ei, eu vou falar um negócio pra vocês aqui que eu tenho certeza que muita gente vai rir, mas é uma coisa muito séria. Na prova que eu fiz no Conselho Federal de Chino, que eu fiquei em primeiro lugar, eu não sei se você tem isso, tá? Eu tenho, tá? É de cada um. Cara, até estratégia pra ir no banheiro eu tinha, sem sacanagem, tá legal? Eu fazia, sei lá, 70% da prova, aí era mais ou menos uma hora e meia de prova e ia no banheiro. Eu nem queria fazer xixi, eu ia no banheiro. Pra quê? Jogava água na cara, dava aquele alongamento, entendeu? Tá, cinco minutos eu voltava, eu tava oxigenado de novo, galera, a concentração era mantida. Porque depois de uma hora, uma hora e pouco, fazendo a prova, cara, é natural que você comece a baixar a guarda. Lógico, você tá ficando cansado, você faz a mesma coisa por muito tempo. Por que que o cara não consegue fazer academia dois horas? Porque não dá conta, pô, não dá, é 40 minutos a 50 minutos, é a mesma coisa do estudo, entendeu? Então até isso eu tinha, tá? É estratégia pra ir no banheiro, é estratégia pra tempo de discursiva, é estratégia pra tempo de marcação de cartão de resposta. Se você tiver isso cravado, cara, a tendência, lógico, não é nada certo, mas a tendência é você conseguir ficar ali, cara, ali, 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 você não pode ser dali. Porque se você sair dali, vai deixar, vai passar um não, vai passar um todo, vai passar uma vírgula, vai passar um exceto, vai passar o incorreto. Faça, cara, passa, a gente é ser humano. Então, toma cuidado com isso, que aí você demole, tá? Então você precisa, você não vai evitar isso, tá? Toda prova você vai ter um demole, toda prova você vai ter um demole, não tenha dúvida disso. Só que, se você minimizar isso, aí você tá, cara, você tá no alto nível, entendeu? Vai ter coisa que você não sabe, vai, mas o que você não sabe, se você estudou bem, o teu concorrente também, pra ele acertar, o cara vai ter que estar em outro patamar, entendeu? Então não é isso que vai definir a tua aprovação, não. É a tua regularidade em relação a responder questões fáceis, em praticamente gabaritar uma questão média e conseguir o melhor aproveitamento possível nas questões difíceis. É assim que vai funcionar, tá legal, galera? Então faça esse diagnóstico, tenta e pega a prova, em vez de ficar, pô, que droga e tal, não deu certo, cara, pega a prova, cara, faça esse diagnóstico, tá? Não fica se achando pior de tudo, você não é, cara, porque naquele concurso o concorrente tá melhor que você, acontece, cara, na outra prova vai estar melhor que ele. Olha, eu falo um negócio pra vocês, eu fiz duas provas na sequência de 2021, TCE do Amazonas e o Conselho Federal de Química, tá bom? No TCE do Amazonas, algumas pessoas que conversavam comigo foram melhor do que eu, tá legal? Fiquei lá atrás, fiquei no cadastro reserva, fiquei lá atrás. Aí o que aconteceu? O Conselho Federal de Química virou, eu fui melhor com os caras, tava melhor preparado, tava uma estratégia boa, o que aconteceu? Eu fui chamado, entendeu? Então assim, galera, é tudo estratégia, tá? Tudo estratégia, você não é pior do que ninguém, coloca isso na sua cabeça, tá bom? Galera, só pra finalizar, antes da gente, vir pro conteúdo que eu preparei. Nota de corte, o que você acha? Cara, é o seguinte, na minha visão, tá legal? É um concurso que seleciona muito, tem muita gente que vai fazer essa prova, tá? Eu na época, eu coloquei aqui que a nota de corte seria algo em torno de 80% da prova, então seria algo em torno ali de 46, chutei até um 47. Eu mantenho a minha posição, tá legal? Assim, quando eu falo essa nota, o cara realmente tá ali, cara, brigando pela classificação. Agora, você tirou aí até uns 70% da prova, vamos botar aí 42 pontos, eu acho, eu acho que você continua na briga, não necessariamente pra, de repente, uma briga em relação a vagas diretas, mas, cara, esse concurso é um concurso que, na minha visão, vai ter um bom aproveitamento do cadastro de reserva, tá? Vai ter um bom aproveitamento. Não agora, mas, de repente, daqui um ano, dois, três, ou até o último suspiro de validade chama o cara, tá legal? Então, assim, até 70%, eu acho que você tá no bolo, 42 pontos. Embaixo disso, fica um pouco mais difícil, você pode até ter uma colocação razoável, mas eu não sei o que vai acontecer, né? Vamos esperar, né? Eu não sei, também a gente não consegue saber cabalmente se houve diferença entre as regionais, tá? Isso tem, normal, tá? Com certeza, a Florianópolis vai pra um nível alto, mas também são oito vagos imediatos, então a lista corre mais rápido, entendeu? Então, de repente, numa outra localidade, você só tem, por exemplo, cadastro de reserva, tá? A tendência é dar uma caidinha. Então, assim, galera, o que eu tenho pra falar pra vocês, tá? É isso, tá? 46, você tá muito na briga, 42, você tem chances razoáveis, baixo disso, fica um pouco difícil, tá? Mas, assim, cara, o que você tem que fazer agora? Esquece, acabou, passou, não tem mais o que fazer, a nota tá lá, o recurso já foi impetrado, acabou, não tem mais o que fazer. Você precisa pensar o que você vai fazer agora, agora, mudou, acabou o MTSC, acabou, não tem mais o que fazer, você foi lá, fez a prova, beleza. E aí, o que que acontece? Eu selecionei quatro áreas que você pode trabalhar, tá legal? Todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Aí, eu vou chegar à conclusão depois, pra não atropelar aqui o negócio, tá? Primeiramente, galera, o que que eu trouxe aqui? Esse material vai ficar disponível, tá? Vou deixar um linkzinho aqui pra você baixar o material se você quiser, ele tá bem, tá bem bacana, tá? Eu consigo fazer uma divisão bacana dos concursos, tá? Então, vamos lá, galera, o que que você tem, tá? Eu não sei exatamente qual foi o concurso que você fez, mas, possivelmente, a maioria das pessoas ou fez analista, somente na área de administração, ou auxiliar, auxiliar a grande maioria, tá? O que que a gente tem de analista de administração? Língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimento jurídico, que é direito administrativo, constitucional, legislação, e os conhecimentos específicos, que eram quais? Eu coloquei aí, administração, recursos materiais, direito administrativo, administração financeira, orçamentária, contabilidade pública, tá? O auxiliar, ele fez língua portuguesa, ele fez legislação, ele fez raciocínio lógico, ele fez administração, direito constitucional, direito administrativo, certo? Até aqui? Tudo tranquilo? Tá batendo? Qualquer coisa, você coloca aqui no YouTube, conversa comigo, tô também à disposição lá no Instagram, tá bom? E aí, galera, então, como eu falei, eu tô trazendo quatro alternativas pra você trabalhar, tá bom? Cada uma delas, a gente vai fazer alguns comentários aqui pra te ajudar. O primeiro deles, galera, não tinha como ser diferente, o concurso saiu agora, inclusive, eu fiz uma análise do edital, se você tiver interesse, eu vou até deixar aqui, eu tô até anotando aqui, análise do edital T9, tá? E eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo, análise do edital, e eu vou deixar também um plano de estudos, se você tiver interesse, eu posso disponibilizar totalmente gratuito. É só entrar lá, pede autorização, eu autorizo, tá? Libero e você fica com o plano à disposição, tá? Então, galera, o que que acontece? TRT9, primeira coisa, TRT, galera, é a mesma linha de raciocínio. O que tá sendo cobrado no TRT9 é praticamente cópia do que tá sendo cobrado no TRT4. Até a banca é a mesma, pra você ter uma noção. Então, por isso que eu falo, vai nessa mesma linha, vai dar tudo certo, tal, tal, tal. E aí, o que que acontece? O que que vai ser cobrado pra técnico administrativo? Lembrando que o TRT9 não tem analista. O analista tem lá no TRT4, tá bom? Então, eu tô trazendo aqui o técnico. Mas assim, galera, o técnico analista, o edital, se vier o analista administrativo, o edital é muito similar, muito, a diferença é mínima, tá? Pode te dizer exatamente qual é a diferença. O técnico cobra o processo do trabalho, o analista não cobra, por incrível que pareça, tá legal? Só que o analista prova normalmente um pouquinho mais pesada, tá? Então, o que que tem pra técnico, tá? Conhecimentos gerais, vai ter pra esse edital. Língua portuguesa, que você já estudou, matemática social, que você já estudou, tá? Conhecimentos específicos. Por que que eu sublinhei de amarelo? Porque são matérias que na teoria eu acho que você nunca viu. Então, você tem direito do trabalho e direito processual do trabalho, tá? Condicional administrativo, você já estudou, tá? Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês em relação à TRT? Qual é a desvantagem do TRT? Você tem duas matérias que possivelmente você nunca viu na tua vida. A menos que você seja formado em direito ou fez algum TRT antes. Senão, você nunca viu, tá? Então, assim, são matérias difíceis? Minha visão, não. Eu, Diego, particularmente, gosto de estudar direito do trabalho, tá? E processo de trabalho é uma consequência do direito do trabalho, tá? Pro TRT4, eu tenho chance, Diego? Não. Você não tem chance no TRT4. No TRT9, eu tenho chance? Cara, você tem dois meses até o edital. Dá pra ir com o Franco com o atirador? Eu acho até que dá, tá legal? Mas vamos ser sinceros, é um concurso de alto nível, é um concurso que paga de técnico R$7.500, e a analista tá pagando R$12.400, é um concurso difícil. Vai chamar muito técnico lá no TRT9? Vai, eu acredito que entre R$150 e R$200 ao longo do prazo de validade, tá legal? Só que você precisa correr. Agora, eu vou usar um comentário que um seguidor meu colocou. Ah, Diego, eu tô pensando a fazer o TRT9 porque vai abrir em breve o TRT de Minas. Faz sentido? Bicho, faz e muito, faz e muito. Aí sim, aí eu concordo contigo, porque você vai de Franco a atirador no TRT9, você vai lá, vai fazer o seu melhor, de repente pode ser que tu passe, cara, sei lá, enfim, a gente nunca sabe dia de amanhã, tá legal? Agora, você fazendo o TRT9, você vai chegar fortíssimo no TRT Minas, você já vai ter estudado o trabalho, o processo do trabalho, vai cair essas duas matérias de lá. Pode cobrar, faz um print desse negócio que eu tô colocando aí e compara com o TRT Minas quanto ele sair, compara com o TRT da, acho que da Paraíba que também falou, compara com o TRT do Mato Grosso que é FCC também, pode comparar, eu boto minha mão no fogo se não for um edital parecido ou se não for cópia do edital, tá legal? Então assim, é isso que eu falo, se você tiver essa cabeça de falar, não, eu vou usar o TRT9, vamos dizer assim, como laboratório, mas vou competitivo, dá pra ir, não é nada absurdo, o Mato Grosso tem que correr muito, tem que te dar 6 horas, 8 horas por dia, tá? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre tempo de estudo, você tendo mais disponibilidade do que você pode fazer, tá bom? Então, dá tempo, até dá, mas tu tem que correr, corre, 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 mas não fique se culpando, ó céus, ó vida, eu não passei, cara, não era pra passar mesmo, a probabilidade de você passar, de você não passar, é muito maior do que de você passar, mas você usa aquilo como, né, vamos dizer assim, um treino de luxo pra você ir depois firme naquele TRT que te interessa, ou naqueles, porque vai sair um atrás do outro agora, beleza? Tudo tranquilo? Então, TRT, galera, tá morto, tá? Agora, vamos falar de TRE, né, porque você, tá vendo aí as movimentações, teremos um concurso de TRE em 2023, unificado, são pelo menos aí metade dos TREs do Brasil, eles vão entrar nessa brincadeira, tá? Então, galera, o que que acontece? Eu peguei o TRE de São Paulo, o último edital, pra vocês terem uma noção do que que pode acontecer com vocês, tá? Então, vamos lá, português você já estudou, informática, eu botei em verde, não botei em amarelo, por quê? Porque é uma matéria que não tá no MP de Santa Catarina, mas eu acho que, de repente, em algum momento da vida, você já estudou, então não é nada de absurdo você pegar o conteúdo, tá? É a mesma coisa noções aplicadas ao Servidor Público Federal, cara, eu tenho certeza, se você é um concurseiro intermediário, você já estudou 812, não tenha dúvida, tá? O que pega? Regimento interno, aí é do órgão, não tem o que fazer, né? É muito específico, você vai ter que pegar do zero, mas também isso não é nada muito absurdo, até de repente o pós-edital se dá conta, não é esse o problema agora, tá? Código de ética, a mesma situação, tá? Esse caso é o código de ética do TRE de São Paulo, tá? Então, assim, nem todos os TREs cobram, mas também é algo que se você pegar, tem muita similaridade, né? Com os decretos de código de ética federais, tá bom? Então não esquenta muito a cabeça em relação a isso. PCD, galera, é a mesma coisa, você deve ter estudado em algum momento da vida, porque todos os concursos judiciários cobram PCD, tá? Então eu acredito que você já deve ter alguma similaridade, familiaridade, mas também não é nenhum absurdo, dá pra você pegar. Plano estratégico TRE de São Paulo, eu até botei de amarelo, mas é difícil cobrar, tá? Dos TREs que eu vi, poucos, dos TREs que eu vi, poucos cobram essa matéria. Constitucional e administrativo, você já estudou. Agora, o grande problema se chama Direito Eletroral, tanto é que eu coloquei ele em amarelo e coloquei ele em negrito vermelho. Isso aí você tem que estudar muito, 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 tá legal? não dá pra você ficar fazendo, ah, eu vou, eu vou fazer TRE e, sei lá, TJ, não faça isso, faça só TRE, porque Direito Eletroral é pesado, é difícil, tá legal? É muito específico, mas, se você conseguir dominar essa matéria, você tá extremamente bem pro concurso TRE. Por quê? Porque o TRE vai ser um concurso só e vai ser desmembrado, vai ser regionalizado. Então você não vai ter aquela concorrência de todo mundo que vai, sei lá, pra São Paulo fazer a prova. Não, o cara vai fazer em São Paulo, ele não vai poder fazer na Paraíba, por exemplo. Você tá na Paraíba, você tá de boa, você não vai concorrer com esse cara. Então é uma concorrência regionalizada. É muito interessante esse tipo de estratégia, tá legal? De você só fazer pra aquele lugar e os outros caras de fora não conseguirem ir pra lá, a menos que eles queiram, ah, eu quero morar na Paraíba, é meu sonho. Então tudo bem, isso pode acontecer um caso ou outro, mas a maioria esmagadora não vai concorrer com você, principalmente esse pessoal que fica viajando de um lugar pra outro, tá bom? Então isso é uma vantagem. Foi assim que eu pensei, a minha estratégia depende de fazer defensoria pública, pode ser nisso aí, não deu outro. Fiz lá, passei pro meu lugar, tá legal? Ah, é carro de nível verde. Beleza, passei pro meu lugar, tá legal? E entrei no serviço público, Fiquei 5 anos de defensoria, tá? Bom, galera, INSS, tá? Que tem falado muito aí, né, o concurso, ele foi autorizado, ele vai ocorrer na minha visão, bem no finalzinho do ano, tá legal? Acho que as provas vão ser em dezembro, na minha visão, tá? E aí o que que acontece? Qual é a desvantagem do INSS que eu coloquei ali? Conhecimento específico, eu vou falar, e aquela situação de possibilidade de ser ensino superior, tá? A gente não sabe, né, enfim, na verdade, ninguém sabe essa resposta, tá? Então, existe o risco de você, que só tem nível médio, você não poder fazer essa prova, tá? Enfim, vamos lá. Português, você já sabe, ética, regime jurídico, foi a mesma coisa que a gente falou do TRE, administrativo você sabe, constitucional você sabe, informática, mesma situação do TRE, raciocínio lógico você já estudou, e o grande problema é justamente essa matéria aqui de Seguridade Social. É uma matéria só? É. Mas se você verificar, no último edital do INSS, de 120 questões, 70 foi de Seguridade Social. Então, meu amigo, se você tiver conhecimento intermediário de Seguridade Social, você não tem chance alguma nesse concurso, você tem que saber muito. É uma situação muito parecida em relação ao TRE para a direita eleitoral, tá? Na verdade, se você verificar, também é um pouco parecido com o TRT, tá? Porque as duas matérias que você vai estudar lá no TRT, elas têm mais ou menos o mesmo peso se você trouxer para a TRE e para a INSS, tá ligado? Então, é algo que você... É o que eu falo, cara. Se você pensa em fazer INSS, vai lá, faça e não muda mais. Quero fazer TRE, vai lá, faz e não muda mais. Esquece o resto. Esquece o que vai acontecer fora dali. Nem que... Ah, saiu um concurso para o Ensino Médio e paga R$30,00. Esquece. Fica focado ali. Essa é uma das conclusões desse vídeo, tá bom? E, galera, o último é justamente o concurso do MPC de Santa Catarina que está para sair a qualquer momento, tá bom? Quais são as desvantagens do MPC de Santa Catarina, tá bom? A grande vantagem... Vamos colocar pela vantagem. A grande vantagem é que é o edital mais próximo do MP, tá? Você vai ver aqui que nenhuma matéria, tá? Que foi cobrada no último concurso, 2014, pela FEPES, nenhuma matéria para você é, vamos dizer assim, uma surpresa. Nada muito absurdo, tá? Tanto é que se você verificar, as matérias que eu sublinhei algumas são em verde, tá? Não tem nenhuma em amarelo, aquela tipo assim, que você vai começar praticamente do zero. Acho muito difícil você começar do zero, que em algum momento você já deve ter estudado essas matérias aí que você está vendo, tá legal? Só que qual é a outra desvantagem? Como o concurso do MPC paga super bem, a rotatividade lá de dentro é mínima, entendeu? Então, o que acontece? A tendência é você ter um aproveitamento menor do cadastro de reserva. Então, faz com que, para você fazer esse concurso, você tenha que estar realmente em altíssimo nível. Dá para passar? Dá. Você tem, inclusive, dois cargos já de técnico, tá? Então, isso pode, de alguma maneira, dividir a concorrência, tá bom? Então, o que foi cobrado no último concurso do MPC que eu acho que deve ser a tendência para o próximo, tá? Poucas diferenças, sinceramente. Português, que você já estudou, informática acaba na mesma situação, administração, você já deve ter estudado muito, a RM, a galera de... a RM-AFO, né? A galera de analista que fez a MP já estudou, quem não estudou vai ter que começar agora, mas tanto a RM, galera, como a arquivologia são matérias tradicionais em concursos administrativos. O meu concurso, CFQ, ele foi para a área administrativa. Eu tive que estudar isso aí tudo, tá? É difícil? Não, não é difícil, tá bom? Tem umas chatices e tal, mas também umas decorelinhas, você resolve a tua vida, tá? E gestão de pessoas e direito administrativo constitucional, tá? O que eu quero concluir, dá para a gente fechar esse vídeo. Cara, o mais próximo, não tem dúvida, é o MPC, seria o caminho natural, ainda mais que é em Santa Catarina, tá? Então, você já está, vamos dizer assim, na tua casa para fazer essa prova, tá legal? Mas o que acontece? Aquela situação, chama menos, né? Então, você tem que estar em altíssimo nível. Dá para chegar em alto nível para essa prova? Na minha opinião, dá, porque você já tem um conhecimento bom do MP, você consegue aproveitar muito. Mas os outros vão, com certeza, chamar muito mais, tem muito mais oportunidade. Só que, por outro lado, você vai precisar pegar algumas matérias que você provavelmente nunca viu na tua vida e estudar pela primeira vez. Tá bom, galera? Então, assim, é uma decisão pessoal, tá? Não existe certo e errado, tá? Isso, quem vai pensar aí e dizer o que vai acontecer é você, candidato, tá legal? Não adianta, ah, Diego, o que você faria? Cara, a minha opinião, nesse momento, ela não faz muito sentido, tá? Porque não existe certo e errado, entendeu, galera? Existe a área que você se interessa, o que te dá mais gosto de estudar, o que isso faz com que o teu estudo flua, tá legal? Mas, em todos eles, você tem vantagens e desvantagens. Cabe a você decidir o que é melhor. A ideia aqui é te esclarecer e mostrar qual é a realidade de cada possível área que você pode seguir daqui para frente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. Um grande abraço. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.